Um caso de assassinato tão famoso aqui no Brasil que foi inspiração para livros, filmes. Uma jovem, filha de um coronel, prestes a se casar e se vendo ali praticamente obrigada a se livrar dos seus ex-namorados por uma questão de honra. Nosso vídeo de hoje é sobre o caso Van Loo. Eu sou a Naka, esse é o Horror das Minas e se você é novo por aqui eu já te convido antes de mais nada a se inscrever aqui no canal. Assiste esse vídeo inteiro no final comentar o que você achou. As redes sociais estão aqui na descrição. Para quem não sabe, o meu antigo Instagram eu acabei perdendo o acesso, então eu fiz um Instagram novo, estou começando ali do zero. E quem puder também seguir por lá de grande ajuda, lembrando que lá eu trago casos que não trago aqui no YouTube. Então, bora logo para o vídeo. Maria de Lourdes Leite de Oliveira, ou apenas Lu, nasceu em Recife em 1951, mas era filha de cariocas. O que aconteceu foi que a sua mãe estava grávida quando a família estava fazendo ali uma viagem de navio, que acabou não dando certo. O navio teve que ficar um tempo em Recife e por conta disso ela nasceu por lá. Eles ficaram até alguns dias depois do nascimento lá em Recife, até voltarem então para o Rio de Janeiro. Filha de coronel, a Lu era moradora de Copacabana. Lá no começo dos anos 70, ela tinha por volta de 24 anos. E ela era uma mulher muito bonita, ela chamava muita atenção por onde ela passava. Ela tinha uma beleza bem chamativa, ela tinha lábios bem grandes, então as pessoas comentavam bastante sobre isso. Ela era uma jovem normal, ela gostava de frequentar as praias da região, frequentar bares, festas, lojas. Ela era muito ligada à moda, principalmente. E segundo ela, ela era apenas uma jovem normal, que gostava de viver como uma moça da sua idade. Durante a sua infância e juventude, a Lu passou completamente despercebido. Ela nunca se envolveu em nada absurdo, seu nome nunca foi ligado a nada absurdo ou nada que pudesse afetar qualquer tipo de informação sobre a sua vida. A sua família também era uma família consideravelmente normal. O pai era militar e a mãe era dona de casa, ela dedicava a sua vida principalmente a cuidar dos seus filhos. O que era uma coisa, obviamente, muito comum naquela época. A Lu chegou a fazer um teste vocacional na escola, da qual a levou a fazer um curso de engenharia cartográfica. Onde ela ficou por um tempo, mas depois ela acabou desistindo e começou o curso de belas artes na Universidade do Estado de Guanabara. Aos 24 anos, ela conheceu até então o engenheiro cartográfico Vanderlei Gonçalves Quintal. Ou apenas, o Van. Na época, ele tinha 33 anos, logo eles começaram o relacionamento. E mesmo com pouco tempo de namoro, o Van pediu a mão da Lu em casamento. E ela aceitou. O plano dos dois era basicamente ter filhos e viver felizes para sempre. Mas estamos falando de 1974, onde as coisas foram muito diferentes do que são hoje em dia. Naquela época, e principalmente para a Van, virgindade era um assunto muito absurdo. Era considerado um tabu na época. Principalmente mulheres que perdiam a virgindade antes do casamento. Era considerado ali realmente uma coisa sagrada. E quem fizesse esse tipo de coisa antes do casamento era considerado uma mulher impura. Então, em uma conversa dos dois, a Lu decidiu abrir o jogo e comentou que ela já teve alguns namorados antes dele. E que não era mais virgem. E por conta disso, o Van simplesmente surtou. Ele achava um absurdo ela ter tido alguém antes dele. E a ideia dele era basicamente apagar qualquer pessoa que tivesse tido uma relação sexual com a Lu antes do casamento deles. E a melhor forma de fazer isso seria então matando os dois homens que a Lu teria saído. Que a Lu teria tido esses relacionamentos antes dele. Van Tuil Matos de Lima era um homem de 33 anos, casado, pai de 3 filhos e técnico em eletrônica. Ele era um desses ex-namorados da Lu. E segundo a mulher dele, ela tinha uma suspeita de que os dois ainda estavam se vendo, se encontrando. E inclusive ela teria ligado para a Lu para recobrar sobre isso. No dia 20 de novembro de 1974, a Lu ligou para o Van Tuil, marcando o encontro. Eles saíram e como ela tinha combinado com o Van, ela o atraiu até o encontro do seu namorado. Lá então, eles assassinaram o Van Tuil com uma arma que seria do pai da Lu, o coronel. Poucos dias depois, no dia 3 de dezembro de 1974, a Lu atraiu um segundo ex-namorado, o Almir da Silva Rodrigues. O Almir tinha 25 anos, trabalhava em uma oficina mecânica na Tijuca, sempre se virou como pôde desde seus 14 anos. E toda a sua família sabia que ele tinha um certo relacionamento com uma mulher de classe alta, filha de um coronel de Copacabana. O que chamava muita atenção das pessoas na época, justamente por os dois não serem da mesma classe social. Pela versão da Lu, ela na verdade não teria o atraído, ela teria realmente se encontrado com ele. Segundo ela, eles ainda se encontravam esporadicamente e naquele dia, ela e o Van teriam ido para alguns bares onde ele teria consumido bebida alcoólica e ela não. E ela pediu para sair um pouco mais cedo, pediu para ele deixar em certo local onde ela encontraria sua mãe. Mas na verdade, ela teria ido encontrar o Almir. Ela e o Almir então entraram no carro e foram até um local onde não tinha muita luz. Pararam no acostamento e ficaram conversando dentro do carro até que chegou o carro do Van. O Van der Leen na verdade teria o seguido e ele chegou ali com muita raiva, já realmente cobrando o que estava acontecendo. Tem muita controvérsia do que realmente aconteceu. A única coisa que se tem é as informações dadas pela Lu e pelo Van. Segunda versão da jovem, o Almir teria então ido conversar com o Van, que estava xingando, gritando. E no momento que ela saiu do carro, ela só ouviu os tiros e ela se escondeu. Depois disso, ela viu o Almir caído no chão e o Van dando mais tiros nele com duas armas. Depois disso, ele se dirigiu a ela com palavras bem pesadas, a xingando de tudo quanto é nome. Mandou a Lu entrar no carro e manter o bico calado se não aconteceria a mesma coisa com ela. Depois disso, eles então foram até Rancho Alegre, onde comeram, beberam até as 22 horas. Que seria o momento que o Van então levou a Lu para casa. Porém, tudo caiu por terra, até porque o Almir foi encontrado com vida. Ao ser levado para o hospital, ele acabou contando ali, balbuciando, que quem teria dado os tiros na verdade foi a Lu. Ele permaneceu internado ainda por uma semana, até que ele acabou falecendo e não aguentou ali os ferimentos. O Van foi chamado para depor e ele negou qualquer envolvimento com o crime. Até tirou um sarro ali da situação e disse que na verdade ele não tinha nem arma. Ele ainda teria acusado os advogados dela de suborno para arrumar uma forma ali de incriminá-lo. As investigações foram feitas e a Lu inclusive entregou para a polícia que ela tinha roubado a arma do seu pai que teria dado ao Van. Foram feitas análises em cima dessa arma que foi concluído que realmente teria sido usado pelo Van e que teria sido usado em um desses crimes. Em 1979, o casal foi a julgamento, que teve um total de 4 dias. Durante todo o processo, a mídia aproveitou de certa forma toda a beleza da Lu, tudo o que eu disse antes que ela chamava realmente a atenção. Foi transformado ali tudo em um show midiático, onde chegaram a inclusive apelidá-la de a Mona Lisa de Copacabana. E seu rosto aparecia em televisões, em jornais da época, revistas e etc. Com o término do julgamento, a Lu foi condenada a 20 anos de prisão e o Van a 18 anos. Os dois cumpriram apenas uma parte da pena e conseguiram sua soltura, conseguiram ali a liberdade condicional e os dois tentaram voltar a viver como se nada tivesse acontecido. O Van tentou retomar sua carreira como engenheiro, mas não deu certo. Ele acabou morando e trabalhando dentro de um trailer, onde ficou até 2002, onde morreu vítima de um câncer. Pelo que eu verifiquei, a Lu permanece viva, porém desde sempre ela vive reclusa em um bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois de eles serem condenados, o caso voltou à tona em 1982, com o lançamento de um filme chamado Beijo na Boca, que conta a história de todo o ocorrido. Inclusive, alguns livros também foram feitos em relação a esse caso. E em 2003, voltou a mídia novamente sobre esse caso, com o episódio do Linha Direta Justiça. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse caso. Foi uma sugestão que trouxeram aqui no canal, eu confesso que não conhecia. Então deixa aqui nos comentários o que você achou desse caso, o que você achou desse vídeo. E é isso, se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, comenta o que você achou. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e segue nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Então é isso, muito obrigada, valeu e tchau, tchau.